E a UFG suspendeu o calendário acadêmico por tempo indeterminado. A resolução foi divulgada no site da Instituição de Ensino e a medida foi tomada em decorrência do coronavírus. Estão suspensas todas as atividades de cursos presencial e à distância. O texto autoriza a manutenção de estágios supervisionados dos cursos nas áreas de saúde e as bancas de defesa de trabalho de conclusão de curso de modo não presencial. Para mais informações, acesse o site da Universidade www.ufg.br.